E aí, rapaz? Ei, Zé, macho, tá puxado, já as cores pra mim, né? É, macho, eu não inveto tanto movimento assim aqui. A gente não é só casta de movimento, não, macho. Eu tenho que ajeitar os engradados de cerveja, eu tenho que pagar os fornecedores do pão. É puxar, tô lhe dizendo que é puxado. Então, meu filho, aí nesse caso aí você tem que arrumar um sócio, viu? Um sócio, não, macho. Tem que arrumar um funcionário. Um funcionário? Pense grande, Vavá. Pense grande por quê, macho? Uma pessoa assim, ó, eu como teu sócio. Tu como? Tu? Meu sócio, tu é doido, né? Macho, olha, eu entro com o meu trabalho, ajudando você aqui, negócio de vídeo louco. O sócio vai alavancar as vendas aqui, hein? Funcionário não alavanca a venda de bodega, não, macho. Eu vou fazer o maior trabalho de marketing aqui dentro do teu bar. Tá aí que eu gostei? Vavá, olha pra mim. Hum? Olha aqui. Eu sou o maior investimento aqui pra tua bodega. Depois eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Você vai ficar dois dias com o meu bar, eu vou aproveitar e fazer umas coisinhas no centro. Combinado? Combinado, fechado. 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 Bom dia, Vicente. Bom dia, velho. Bom dia, Xibinho. Cadê o Vavá? O papai saiu pra dar uma resolvida aí de umas coisas do bar, mas logo, logo tá de volta. E eu agora, como sócio, né, tô assumindo aqui o negócio. Sócio? Como é que é isso? É assim, nós tomamos uma sociedade juntas aí pra gente dar um up-grade aqui no bar, hein? Um up-grade. Vai transformar numa grande marca. Gostar aí? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, viu? O cara nasceu com a bunda virando calor mesmo. Não tem nem onde morar e já entrou foi na sociedade. Olha aí, mano. Que isso, dona Xibinho? Eu não tenho onde morar por enquanto. Mas tô juntando um dinheirinho aí pra ir morar no Alphavim. Não, tá muito chique, Alphavim. Ei, Xibinho, bota uma dose aí pra nós. Uma dose não. Duas. Porque é o seguinte, você toma uma dose, aí você ganha outra de graça. Olha aí, pode botar uma pra mim, eu tô pagando. Pagando as duas, você ganha a terceira. Eita, mas pode botar aí, mano. Agora rápido, gente, porque eu tenho que beber tudo ligeirinho. Porque a Jennifer hoje ainda quer que eu vá num monte de canto pra fazer nada. É só a cerveja, é só começar o miolo de pote. Eita, mas não vai chorar. Ai... E o bocinho tá muito mais. Eita aí. Tá se me lembra? Eita aí. Nele, Brata. Não, não, não. Aí der a terceira de graça. Pagando a outra, né querido? Ai... Ai, mãe, pode parar. Eita aí. Eita aí. Essa é de graça, você paga na quarta. E aí, meu povo? Cadê o vává? Eu vou, eu vou, eu só vou ter mais uma dose aqui. Vá, vá, vá. O que que tá acontecendo aí? Olha isso aí. É uma mega promoção. Aqui você bebe uma, ganha outra de graça, paga as duas, ganha a terceira, pagando a quarta. Eita, que promoção louca. Pois coloquei uma dose pra mim que eu vou querer Lindoindo, eu acho que esse povo deve estar com algum espreito ruim no corpo Bebendo uma hora dessa da manhã, bando de cachaceiros Nossa senhora, quem tá tomando conta do bairro é o Zé Bom dia Bom dia nada, cabra véi, me dê um saco de pão Opa, cabra véi não, eu agora sou sócio desse bairro Grande bosta, coragem de quem quis ser sócio teu aí Ó, meninas, é o seguinte, olha, pagando o pão da manhã Você tem direito a dois ovos, viu Levando a manteiga Grande bosta, não quer esse ovo regouro Ai, pois eu adoro promoção, compra Dê logo o saco de pão, mora O pão teve um aumentozinho, viu, mas custa dar umas melhorias aqui no bar Ah é? Pois me dê e anote aí que eu não vou contribuir com essa satadeza não, viu Olha aí que mulheres lindas chegaram no bar Nossa Nossa, que morenas formosas Tô passada Formosa? E é isso, Gepeto, vocês tão pior que eu de medo Aqui quem saiu foi a Filóia Lidoína Ixi Essa caixa se faz, remava pessoas ali Bom dia, menina Bom dia, dona Chiquinha Vocês viram o Gepeto por aqui? Infelizmente sim Infelizmente por quê, mulher? Ele tava lá no bazar, caindo no chão, morto de embriagar com os cachorros no meio da boca dele, igual os outros Eu não acredito, minha nossa senhora, eu vou lá buscar ele agora Vai, vai, vai Gepeto, eu não acredito que tu tá nessa situação, vamos já pra casa, viu Peraí, 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 dona Chiquinha, deixa ele tomar só uma resta dose aí, que é pra ele concorrer ao cupom no papo de imóvel É, né, é o serviço de taça que leva o bebê pra casa Ele não vai beber mais nada não, viu Essa bonitona que chegou aí é loura, mano Essa aí não deve ser bonita Eu não vou mais confiar nessa cachaça E agora aí, Gepeto, tá doida essa que chegou aí, a tua mulher, Chiquinha Vamos já pra casa agora Patozão, o que é que tu tá fazendo aqui nesse bar? Calma, meu amor, muita calma E essa aí que chegou é bonita? Epa, Chiquinha, pode deixar que essa aqui eu conheço que é a minha mulher Eu não acredito que tu tá bebendo, não Não, ele não tá bebendo não, dona Chiquinha, ele tá aproveitando a nossa promoção do bar Eu não bebi nada não, eu juro que eu não bebi Pô, deixa eu cheirar tua boca, deixa Pode ser Aí tem coragem, viu Meu Deus, eu tomei uma dose E eu já tomei várias Ei, Zé Tá apertar aí eu ganhei a minha dose Tá, passe lá, viu Passei já pra casa agora Antes que eu peguei um cavalo de vasona e toque a sua cabeça É, amor, eu já tô indo Muita calma nessa hora Porque desde pequeno eu fui uma pessoa apocalíptica Aí tem que eu falar apocalíptico vai dar em casa, viu? Mulher arrasta mesmo, né? Linda, que vira dono de bar É, minha filha, se lasca mais do que ele Deixa essa porta e vamos ali comigo Resumir o negócio Ou nós vamos passear Bora, Lígia, pega essa cola, ó Vai Tá boa, gente, meu Isso aí é, amor Zé Eita, lasquei O que foi você aí que chegou, Zé Curíssimo Vixe, agora que nem correu o pó Eu fiquei sabendo que tu agora é dono de bar Ai, paizinho, tu quer dizer que eu posso pegar umas coisas aqui pra mim, né? Não, calma, calma, facinho Eu comecei agora, né? Logo, logo vai melhorar, viu? Pois eu já vim logo pegar mercadoria aqui No valor das pensões do Júnior que tá atrasada Não, mulher, eu comecei hoje Mas, rapaz, eu tô nem aí Desde o ano passado deve pensar o Júnior E eu vou pegar também com o Jair, sabe por quê? Porque você nunca pagou pensão pra ele É verdade, meu, paizinho Não, Francinha, olha Peraí, ó Final do mês eu mando algumas coisas pra vocês Final do mês é uma obra Eu vou pegar aí agora Eita, agora que a polícia vai fechar o bar Não leva, não é tudo E eu vou levar todos esses doces aqui E esses tilitos também Meu Deus Meu Deus Peço ajuda a Deus mesmo, viu, meu filho? Porque somente ele vai poder ajudar Ô, Jair, pega as cordas, deu o óleo Que vai encargar sem óleo Isso aí, vamos mudar o final, vai Pega aí, Jair Tá tudo bem, cabra velho Bora Bora, 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 bora Ei, Zé Macho Como foi que tu fez pra vender tudo isso, rapaz? Com a promoção que ele fez Compre um leve dois Pague três, leve seis Valeu, Zé Oi, Zé Oi, Zé E aí? E aí? Acabou o texto agora E aí? Não, peraí Peraí, que faltou o dinheiro Não, que já pensou Meninas Bom dia é o carai Que fo... Cabra velho Bom dia é o carai, cabra velho Vai Bom dia é o carai, me der logo um saco de pão Cabra velho Eu não quero falar aí carai 학 Não, pra dar um pão GP, tu eu não acredito que tu ta Brinan Brinan Venha, me der logo Palavinha Olá, pessoal quando começou a ver Boa 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 Legenda Adriana Zanotto